Muita chuva aqui, gente. Muita chuva aí, Maceió. Ali o Heraldo, ali. Olha como está o chefezinho aqui, ó. Eu, cinco e pouca da manhã, ainda vai dar seis horas, família. Eu vou botar para a cama, sabe? Estou vendo muito, família. Na tela, Marcel Alagoas, Brasil Alagado. Olha, família.